E aí meu amigo do YouTube tudo na paz meu nome é Valmir e bem-vindo ao canal Relíquias do Sul tô aqui na casa do seu Nadir hoje né Nadir qual que é o seu sobrenome Nadir é switch Nadir o que 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 o senhor tem para contar dessa casa aí para nós eu vou contar que quando eu comprei isso aí já já existia essa casa aí o senhor comprou em que ano mais ou menos 1992 e a casa é de 1957 só que o morador que morava aqui já era outro não era o que construiu e o senhor nunca chegou a morar morar na casa ou morou na casa já morei oito anos oito anos e agora quantos anos tá isso aí desativado já lá de 98 1998 23 anos eu tô morrendo 23 anos então essa casa desativada é uma casa bonita né a gente pode chegar lá a gente vai dar uma olhadinha mostrar a casa como normal de sempre é cheio de bagulho ah isso aí é normal das casas antigas e a gente vai dar um giro vai mostrar a casa aqui aqui é um lugar ao paiol agora né olha que casa antiguíssima 1950 e 1957 é uma casa bem antiga mesmo estilo copiar né essa é uma casa muita história imagina só quem construiu na época que toda mata né conhece aí na casa aí era as casas de antigamente mesmo tudo a gente vai pegar o outro ângulo ali para mostrar a casa de outro ângulo também aqui e aqui já é a parte de baixo da casa você vê que realmente já tá caindo um pedaço já tá e eu até a luz já já tirou aí normal né olha só antiguíssima casa era tudo madeira nobre e essas madeiras são bem utilitário ainda né se quiser as madeiras tipo que fazem hoje já essa aí dá para fazer do mesmo é verdade é que dá para utilizar todas as madeiras ainda olha só tem uma samambaia nascendo lá em cima é a vegetação com o tempo ela vai tomando o lugar dela de novo o certo era arrancar mas não me tirei tempo desmanchar né utilizar as tábuas é show de bola essa casa aqui por dentro tem muita madeira que dá para aproveitar boa né a gente vai entrar lá dá uma olhada do lado de cá dá uma olhadinha eu gosto de as as coisas antigas e tudo que é coisa que a gente gosta de ver vamos olhar olha só dentro aqui não tem nenhum fantasma nessa casa aqui né nunca apareceu nenhum fantasminha aqui às vezes tem né às vezes não é só para quem é depende da cabeça de cada um né eu também não acredito isso pessoal vocês comentavam vir tu entra nessas casas abandonada não tem fantasma eu nunca vi nada até hoje né cada cabeça sua sentença né eu entrar ali para dar uma olhada nossa dá para ver que o trinco é uma casa bem antiga mesmo vou colocar a minha luva aqui sim bora agora vamos entrar ali dentro olhar nossa olha o tamanho dessa casa é enorme e as madeiras também nessa rádio que fizeram perfeito tem que ter um sofá aqui ainda antigo a isso aí é só faz estragar a gente trocou aí aham vamos jogar fora foi bradão nossa e é enorme isso aqui ó que é grande para caramba lá de fora a gente não vê como que é o espaçoso aqui dentro e olha as madeiras aqui ó que fazia uma cara a gente já tá fazendo tava com vinte e é desde noventa e oito senhor disse né noventa e oito vinte e três anos né vinte e três anos que não tô mais desativada que não tem ninguém mais morando aqui dentro dessa casa vinte e três anos é tempo e tem bastante cuidado já tá vindo aqui só aqui é o canto que eu acredito eu que seja a parte da dispensa onde que eles guardavam as coisas né nossa nossa aqui era um quarto é você já chegou a ser galinheiro galinheiro de um quarto aqui até era 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 a casa também né ali ó ali ó de quem é a casa ó ô bichinho bom essas casas antigas aqui tem muita história uma opção tá pegando quanto a cor da galinha bem cinza ó agora bichinho já foi a pouco ela vai tá desesperada aqui também aqui que o outro quarto a nossa olha incrível nessas casas antigas a gente vê muita até os televisores, o senhor deixou aqui os televisores que o senhor utilizava na época os seus televisores ah, isso aí é antigão, né acho que tem um em cima do geral tem um mais antigo a gente vai dar uma olhada depois, olha aqui aqui é outro quarto, que nem ele disse, olha aqui assim a galinha tava querendo apanhar o ovo antes olha isso aqui é o outro quarto vou entrar aqui agora é um galinheiro, né, das galinhas por isso que elas vêm aqui dentro querem voltar pra casa delas tem um monte de livro aqui numa caixa é que o avó era transportador de leite aí tinha a firma ah, o senhor tinha ah, bem isso já aparei em 2005 já não tem mais valor tem tem acesso olha um negócio de colocar cuia também bem antigo olha que legal pessoal que gosta das coisas antigas e tem uma máquina também o senhor te utilizava essa máquina? não, isso aí eu comprei isso aí é mais novo mais moderno é uma balança de é uma balança se tu entrar ali tem uma escada de atrás ah, tá vamos lá ver aí lá em cima tu vai achar uma TV velha ah, é vamos lá ver então aqui dá pra ver a parte do que era um quarto e aqui nesse lado aqui que então é a entrada pra gente subir lá em cima olha aqui era outro quarto só pra pregada só fizeram uma escadinha uma, dois, três, quatro cinco, seis, sete, oito nove, dez, onze degraus pra gente subir aqui vamos ver lá o senhor chegou a dormir alguma vez aqui em cima ou não? não o pessoal às vezes dormia muito né o pessoal dormia nesse lugar aí o que eu usava uma vez a gente plantava o arroz do seco e a... colocava o arroz secar aqui eu deram a bola em cima pra secar sim, sim espalhado uhum aqui tá o televisor olha o que ele falou que tinha só que já já teve esse olha aí nossa olha o tamanho disso né incrível super antigo né feita de feita de aham de show né os caras subindo e olha o soto tá perfeito ainda dá pra caminhar tranquilo aqui em cima ainda dá pra ver que aqui tem a casca de arroz onde eles colocavam o arroz pra secar um lugar bem protegido né também dá pra caminhar tranquilo aqui incrível e o buracão aqui pra baixo olha lá embaixo dentro da casa pessoal que aqui tem as tábuas que dá pra fechar né caso queira subir aqui em cima e fechar né se deixar sem sem as pessoas ver né dá pra fazer também que ele faz que ligava uma lâmpada que é antiguíssimo também essa lâmpada que tem aqui né uma lâmpada é um abajur um negócio assim olha lá a gaiola lá nossa legal muita história nessas casas aqui imagine né quantas pessoas andavam por aqui né vamos ver se vou olhar o outro lado da casa ali também aqui então já é outro lado da casa já pega ela com outro ângulo ó senhor Nadir o senhor tem uma triadeira ali né o senhor tem uma triadeira aqui o senhor utiliza ela ainda uma o que? uma triadeira ah não não uso mas dá pra nós olhar né é pode pode olhar vamos ver lá uma triadeira aqui é bem antiga também é uma das primeiras triadeiras aqui que existiu ah olha aí em cima tem um apanador de feijão também ah é tocada a mão olha só que incrível isso aqui ó triadeira fazia tempo que eu não via mais olha que eu ando por aí fazia tempo que eu não via mais o senhor lembra quando foi a última vez que o senhor utilizou ela ou não? o senhor não chegou ah em 2000 acho 2004, 2005 dali pra cá não usei mais agora tá tem gente que coloca na frente da casa isso aqui como sim pra bonito legal né show é aqui que colocava ela tá inteira funciona ainda assim aqui colocava colocava o milho aqui e sair lá milho, feijão, arroz qualquer coisa é uma engenhoca né olha ali é o motor tá debaixo da casa lá o motor eu tirei show né show mesmo olha aqui as engrenagens a rodinha olha que pequenininha a rodinha é vou fazer a volta mostrar aqui na parte de trás também aqui é a parte que saia o aqui é só aqui sai a palha né é que saia a palha e no lado aqui é o que saia o grão ó de volta o grão de é um trambolho assim né olhando né vendo as máquinas que existe agora a gente olhando isso aqui agora é tudo diferente é verdade mas não deixa de ser uma coisa bem legal mesmo é histórica e ó e vou dizer aqui o pessoal quentinha tinha muita gente que não tinha emprestava do vizinho né é e aqui seu abanador pra tirar o tirar a poeira a casquinha a poeira essas coisas né show é nessas casas antigos a gente sempre encontra essas essas coisas bem que o pessoal utilizava na época show de bola bem legal mesmo bom espero que você tenha gostado do vídeo a gente mostrou a casa algumas coisas aqui bem legal fica com Deus e até o próximo vídeo o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.